Olá! Desculpa tomar o seu tempo, mas você já conhece o livro Proibido das Simpatias? O verdadeiro manual que te ajudará a atrair emprego e dinheiro para a sua carteira nas primeiras 24 horas que aplicar as simpatias e métodos contidos no e-book. Tem pessoas que ganhou dinheiro e conseguiu uma vaga de emprego nas primeiras 24 horas, aplicou as simpatias secretas para ter dinheiro na carteira e conseguiu emprego com urgência. Corre no link da descrição, porque o e-book está praticamente de graça, por tempo limitado. Podendo desaparecer a qualquer momento. É isso, Bianca. Uma pessoa que pediram também para você comentar um pouco é a famosa apresentadora Fátima Bernardes. Teve umas pessoas aí que trabalham com espiritualidade e falou que viu uma possível doença aí no destino, no caminho da Fátima, uma doença grave. Você confirma isso ou você não está vendo nada disso? Não, não vejo nenhuma doença grave para a Fátima Bernardes, não. Eu vejo ela deixando a emissora e indo trabalhar em outra, tá? Novos contratos. Ela está passando aí por confusão mental e por atrapalhações profissionais, tá? Onde ela está aí um pouco desequilibrada. Eu vejo situações que vêm assentando a vida dela, trazendo para ela firmeza e concentração a partir do mês de agosto, tá? Com a chegada de um novo contrato, uma nova proposta de trabalho, tá? Eu vejo um homem mais velho ali se aproximando dela também, espiritual. Trazendo mentoria de luz e clareando os pensamentos dela, tá? Eu vejo aí alianças que se rompem. Ela e o Túlio, acho que é Gadelha, né? É, Túlio Gadelha mesmo. Túlio Gadelha ali, eu vejo ela separando, tá? E isso eu já venho trazendo essa previsão. Desde o ano passado, do mês de julho do ano passado, ela está registrada lá na minha rede social, no arroba sensitiva Bianca. Também tem outros registros referentes a isso em outros sites, tá? De fofocas. Onde eu vejo a separação e o rompimento. Eu vejo ali algo que ela precisa cumprir, resgatar de vidas passadas em relação à vida amorosa dela, tá? Onde traz pra ela muito desequilíbrio, onde traz pra ela fases emocionais abaladas. Mas eu não vejo nenhum problema grave de saúde levando ela a nenhum tratamento, tá? E nem uma mesa de cirurgia. Não vejo acontecimentos também que envolvem feitiçarias. Não vejo desencarnes na vida da Fátima Bernardes. E não vejo também problemas onde envolve catástrofes na saúde dela, não. Pelo contrário, eu vejo um ciclo ruim que ela passou, algo que ela passou em relação à saúde dela, trazendo cortes ali, ó, e uma nova fase, uma nova fase de recomeço, de coisas boas. Ela sentindo mais leve e mais firme, tá? A cabeça dela que tá um pouco complicada, em situação de confusão mental e falta de concentração, de decidir tomar algumas decisões que ela precisa, dar algumas respostas em relação a algumas propostas que ela vem recebendo. Eu vejo um novo amor na vida dela pro ano que vem, tá? Após essa separação dela com o Túlio. É isso que eu vejo em relação à Fátima Bernardes. Que bacana aí, galera, ó, o recado, então, tá dado aí pra vocês que quiserem saber sobre a Fátima Bernardes. Bom, eu vou responder mais uma pergunta que chegou aqui, pessoal. E você que quiser, manda sua pergunta aí, tá, ó, ddd31-98450-8606-36878, tá? É o número do CPF, né?